Se você tem muita cautela com os alimentos que consome para evitar o ganho de peso e para melhorar a sua saúde, você está de parabéns. No vídeo de hoje, vamos aprender um delicioso e simples suco de clorofila que ajuda a emagrecer e faz muito bem à saúde. Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixa o like no vídeo. Quando estamos de dieta, evitamos ao máximo vários tipos de alimentos, vários tipos de bebidas para não aumentar a quantidade de calorias ingerida por dia. O suco de clorofila trata-se de um suco verde feito a partir de ingredientes muito nutritivos como couve, maçã verde, pepino, limão, espinafre e gengibre. Ele é muito fácil de preparar e se estiver em um dia bem quente, você pode adicionar pedrinhas de gelo para deixar a bebida bem refrescante. Tem benefícios incríveis para a saúde, como aumentar a imunidade, desintoxicar o corpo, melhorar a pele, cabelos, unhas, ajudar na digestão e ainda mantém a saciedade, ajudando a comer menos. Para fazer o suco de clorofila é bem simples, e você só precisa de uma maçã verde média, um pepino, meio limão, seis folhas couve, um pedaço gengibre, dois punha dos grandes espinafre, aproximadamente duas xícaras de folhas. Bata todos os ingredientes no liquidificador, depois misture bem e adoce com mel. O suco de clorofila deve ser consumido logo após o preparo para evitar a oxidação dos nutrientes. Compartilhe essa receita nas suas redes sociais.